Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, parte 2 aqui da Fazenda Assombrada Eu vou colocar o nome dessa lenda aqui como a Fazenda do Sacrifício Pela história que foi me passado, até eu confirmar, eu não posso falar muito ainda pra vocês Mas um sacrifício aqui, um negócio muito pesado, né Ué, o cara contou pra gente Bem cabuloso, hein? Ele não soube dizer muito bem pra gente, mas a gente vai atrás pra gente investigar Perguntar pros vizinhos se eles sabem se a história que ele nos falou bate, né? Se realmente é isso daí Mas pelo que ele nos falou, cara, o local é muito pesado aqui, muito sinistro Aconteceu uma tragédia aqui no local E esse cara, que passou a lenda pra gente, ele estava roçando aqui no local Eu acho que até ele que estava roçando aqui, né Ué? Abaixa aqui o mato Ele disse que viu um fantasma de uma mulher aqui nesse local Só que aqui nessa fazenda aqui, pessoal, tem 3 casas e uma atulha Pelo que a gente viu até agora Então, a gente entrou nessa primeira casa aqui O Hélio, tu até caiu, cara, não machucou não, né? Não Tá de boa, dá pra continuar? Tranquilo A gente viu a tua e agora a gente vai tentar umas duas casas Tem umas duas casas pra baixo Então, peço pra vocês já deixar muito like e se inscrever no canal se você não for inscrito E ó, assiste o vídeo, o link tá aí na descrição dessa casa aqui, mano Que a gente viu uma coisa muito bizarra no forro dessa casa E eu não vou contar pra vocês, vocês vão ter que assistir, o link tá aí na descrição Bora lá, ué? Bora Então, bora, pra mais a exploração Ué, vamos ver se a gente consegue descer por aqui, ó Pra gente ir naquela casa Bora Precisou? Cara, aquele bagulho do forro é muito sinistro Véi, cabuloso demais aquilo Tem um caminho aqui, ó Cara, olha que casa sinistra no meio do mato, mano Cuidado aí com cobra O formigueiro aqui parece um dinossauro Cuidado Coisa em cima, né? São os pano Oi Olha a garagem Olha a garagem Ah, tem um bagulho sinistro ali Nossa, o resto parte pra cá, mano E ó, tem uma casinha ali, parece um chiqueiro, alguma coisa, tá vendo? Uhum Outra lá Isso é de criação, né? Só que ali não vai conseguir não, mano Muito mato, ó Trazer um facão uma hora Vamos ver se nós é essa aqui? Bora Vamos ver se a gente mostra essas duas casas nesse vídeo, tá? Uhum Um bagulho aqui, mano Ó, aqui é bem escuro, fica no interno, tá? Licença Cara, tem muita coisa aqui, mano Chinelo Credo Olha as roupas aqui, né? E aqui, mano Pode dar uma cadeira ali, depois a minha pega pra olhar ali Vai ter alguma coisa que também desculpa Cara, essa casa aqui tá mais... Parece que esse aqui é o outro, hein? Tá E essa parece ser maior, né? Parece ser maior? Ó o banheiro Sei lá Tá vendo a porta, tem alguma coisa? Tem uma calça Sério? Uhum Caraca, mano Olha aí, outra abertura Cuidado, sinto Cuidado Caraca Isso é machucar, velho Caraca, velho Eu nem vi, eu achei que tinha o pé Você tem três pés, cuidado com a aí, ó Tem alguma coisa aí? É Tem alguma coisa ali que eu não sei o que é Olha que eu vou segurar a cadeira aqui Segura a mesma? Vou mostrar o pessoal Galera Tem um negócio ali, ó Não sei o que é aquilo Tem um negócio ali Aparentemente Não sei se ali em cima tem alguma coisa Mano, olha ali pra você ver Nessa parte aqui, ó Aqui do canto aqui, ó Negócio branco Não sei, cara Sinistro, e aí? Sinistro, mano Cara, que casa sinistra, velho Vamos ver se tem uma coitada Olha se não veio Ih, olha, é baixinho, cara Parece que vai bater cabeça Aham Tá vendo? Aqui já é maior Ó Uma moeda Cara, que bagulho sinistro, mano Vai se espelho Vai se espelho Cara, que casa sinistro, hein, velho Sinistro, demais Vamos lá, ver a outra Ah, não, entrou aqui, ó Nossa, como... Esquisito, mano Pequeno, o que é aquilo ali? Não sei, velho Tem um... Tem um... Coisa aqui? Caralho Tem mais agaro aí? Sai pra fora, aqui Nossa, essa casa é grande demais, mano Grande pra caramba A gente quer o teto aqui, ó Então Cara, essa casa é muito esquisita É mais esquisita que a outra É Essa aqui é bem mais sinistra que a outra Ó, o outro banheiro Cara, tem que sair lá, né? Não Tem uma calça aqui, ó Vamos lá pra outra? Bora Eu fiquei agora encacifado O que é aquilo que tá dentro do fogo? Então Tá escutei, boys? Agora a gente conversando Cara, olha a minha situação Muito mato, muito mato Esse aqui pinica, velho Mais uma casinha de cachorra ali, ó Tem casinha de cachorra ali? Essa casa fica pertinho da outra, né? Fica Tá Tem uma coisa aí? Tentando ver ali pra baixo Tem alguma coisa? Descensa Cara, tem uma cama aqui, mano Tem um fogo caindo Por esse barulho, Thiago Tem alguém aí? Tem alguém aí? Ei Tem gente aí, mano Você escutou? Ei Ei Tem gente aí E 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 aí É muito estranho E aí Falei Será que pode ser um bicho? Sei, cara E aí Vamos lá Vamos puxar a porta e você vai focar a porta Não tem nada Não tem nada Isso é susto, mano Que que tem aí? Vamos Olha aqui, velho Olha a partilheira, mano Cara, que barulho foi esse? Se tiver alguém em cima aí E aí Cara, essa casa é mais finista do que a gente vê Esses barulho, velho Que tá fazendo Tem alguém aí? Tem alguma coisa aí, Thiago? Não tô conseguindo ver, mano Aqui é outro forro, tá? E separado de lá Cuidado, velho Cuidado É separado de lá Cuidado 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 Quero aí, galera Tô me coçando inteiro Ó Recuado ali Deixa eu tentar me virar aqui, galera Cuidado aí, Thiago Tá Ô, Elton Agora o outro forro ali, cara Ô Você? Você? Mas tem esse quarto aqui? Cara, andou aqui na minha frente Alguma coisa Vamos embora, velho Deve ter alguém aqui Não, cara Não tem nada Foi na minha frente, eu vi, mano Ou ela foi atrás de mim? Cara, que se a gente precisa entrar um pouco Cara, acho melhor a gente ir embora, né? Depois a gente volta com mais gente Cuidado, Thiago Cuidado, velho Nada Não consigo vir, cara Consegue subir essa torrente aqui? Não tem nada, mano Cara, não tem nada, mano Tô Então solta aí, que senão eu caio Vem, não tem nada, velho Nada Vem, que que é esses barulhos, velho Não tem nada Caralho Se assim já tá Imagina isso aqui à noite, velho Caralho Galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui A gente vai tirar uma foto com uma thumb E a gente vai partir E a gente vai voltar à noite para investigar Cara, essa casa aqui é muito sinistra Essa é Ó, primeiro a gente encontrou um bagulho lá Olha aqui, mano, tô tô arrepiado, velho Encontrou um bagulho lá em cima do fogo lá Velho É aquela ali também Pelo negócio branco Agora essa daqui fez barulho do fogo, mano Ferre do céu O que que aconteceu aqui, cara? Não sei Não sei, acho melhor a gente ir embora E voltar com mais gente aqui, velho Não, a gente vai voltar à noite Para poder fazer investigação Galera, o local é pesado, cara Dá para ficar todo arrepiado aqui, cara Se for real o que o cara falou para a gente, mano Sinistro demais, 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 velho Só para vocês terem ideia Foi sacrificado uma pessoa aqui, mano Sacrificado, entendeu? Já dá para vocês terem noção, né? Se isso for real O que ele falou para a gente Deixa muito like Se inscreve no canal E até amanhã Tamo junto É nóis, falou Fui! Tchau Tchau